Olá povo bonito, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Gente do céu, não postei vídeo ontem. Tô com a gripe infernal. É a época, né? Primeiro foi meu marido, fui com ele na farmácia e ele tomou lá injeção, vários remédios. E aí a gripinha dele passou pra mim, né? Pois é. Vou tomar injeção? Vou nada. Gente, quero comentar com vocês aqui sobre canais cubanos, moçambicanos, né? E o bendito Pix. Várias pessoas me pediram pra fazer vídeos sobre, né? Sobre os cubanos. Muitas pessoas me pediram. E eu, andando aqui pelo YouTube, encontrei alguns canais de pessoas que pedem Pix e de pessoas que não pedem Pix. E comparando ambos aos moçambicanos, né? Eu diria que Cuba... Eu não sei se Cuba é um pouco pior do que Moçambique. Não sei dizer. Sei dizer que ambos os países são bem decadentes, né? Pois é. Quando eu digo pra vocês aqui que eu sou contra, gente, a pedição de Pix, de ajuda, é no sentido de quê? De que muitas pessoas não precisam dessa ajuda? É porque muitas pessoas, seja brasileira, seja cubana, seja moçambicana, seja da Rússia, da onde quer que seja, muitas pessoas não necessitam de certas ajudas, como o Pix, por exemplo, né? Mas tem várias pessoas que gostam de romantizar a pobreza e a miséria. no sentido de quê? Ah, mas no país moçambicano, as pessoas vivem na miséria, as pessoas comem ratos. Gente, não vou falar pra vocês aqui sobre a alimentação de cada país, mas a questão é, colocam, muitas pessoas colocam em uma pessoa a miséria de determinado país. Vocês porque no país dele, a fome, a miséria, aí fala que a pessoa merece, né? Eu não estou dizendo que não merece. Pra mim, quem quiser fazer a sua doação, a sua contribuição, ok? Dinheiro é dela, faz o que quiser. Eu sou contra é, a pessoa está sempre com o Pix nas descrições dos vídeos e chorando miséria. Isso que eu sou contra. Mas você que é inscrito desses canais, quer dar seu presente, fazer uma doação em Pix para que a pessoa compre um presente, nada contra. Você, é você que quer dar. Eu já falei tantas vezes isso aqui, mas as pessoas não entendem. Olha só, tem essa cubana aqui, o marido dela é médico, né? Na descrição dela, não tem Pix. E ela posta vídeo sempre. No canal dessa outra cubana aqui, né? que aparentemente, a vida dela é um pouco melhor do que a esposa do médico, né? E ela não posta vídeos com frequências. O último vídeo dela foi há sete dias, de sete para oito dias. Tem o Pix na descrição. Vocês estão entendendo? Então, como que as pessoas querem? E olha, tudo do mesmo país, né? Tudo, as duas são cubanas. As duas são cubanas. Existe diferença? Não existe. São do mesmo país. Uma parece que tá com a vida um pouco melhor. Tem o Pix na descrição do vídeo. Não faz vídeo todos os dias. O canal dela parece que é mais por esporte, né? Já essa outra cubana tem mil inscritos no canal dela, né? O marido dela é médico, mas parece que não ganha lá essas coisas. É um médico cubano e não tem Pix na descrição. Então, por que romantizar é pessoas de países que sim, que passam por decadência, por miséria, por fome, mas elas não estão lá passando necessidade. Elas estão aqui no Brasil com possibilidade de trabalhar, com possibilidade de crescimento, usufruindo de todos os benefícios que todos os brasileiros possuem. Eu não entendo a cabeça de muita gente que não querem entender a diferença de precisar necessidade com querer viver de luxo. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida? Vamos acordar pra cuspir e cair na real? Vamos parar de romantizar certas coisas e colocar um país inteiro em cima de uma pessoa só? Seja para crescimento ou seja para não crescimento, né? Porque tem gente que realmente não cresce, não cresce porque não quer. Tem gente que tem possibilidade de trabalhar e não quer trabalhar, entendeu? Aí tem, né, esse rapaz aqui, o... Ai, esqueci o nome dele, mas vou colocar a foto aqui, que tem possibilidade de trabalhar, tem possibilidade de crescimento, não precisa, é moçambicano, não precisa perder pix, está com a vida tranquila, né? Pode usufruir de todos os benefícios do Brasil, trabalhando com a sua esposa, mas o povo quer romantizar a miséria, a pobreza de Moçambique em cima dele. Gente, pelo amor de Deus, entendam o que eu estou falando. Aliás, entender entende, mas tem gente que quer distorcer o que eu digo para romantizar a pobreza e a miséria, né? E deixar uma só pessoa de um país, é tipo, luxando as custas de pessoas que trabalham, derramam o suor, né? Trabalhando para dar a vida boa para certas pessoas. É isso que eu não concordo. É isso. Então, seja moçambicano, seja cubano, seja brasileiro, seja da Rússia, seja da Itália, de Portugal, não interessa da onde a pessoa veio para mim. Na minha opinião, está no Brasil, tem condições de trabalhar, tem condições de produzir, por que viver às custas dos brasileiros? Me digam, por quê? Aí, tem os imbecis da vida que vêm aqui dizer que eu estou com inveja. Inveja de quê, meu amor? De parasita? Eu não sou parasita. Eu produzo, o meu marido produz e eu não sou contra ninguém produzir para o seu próprio crescimento. Não sou contra. Não sou contra ninguém ganhar presentes. Eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro. Mas, para uma pessoa ganhar dinheiro na plataforma do YouTube, ela não precisa necessariamente estar com o Pix na descrição dos teus vídeos, dizendo que é para ajudar o canal, tá bom? Então, é isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.